Estatulipo Eu tenho um forte temporal De repente é sobre mim Perigoso e fatal Pode ver como fugir Eu tenho um forte temporal De repente é sobre mim Perigoso e fatal Pode ver como fugir Você é todo Acostei e não dormi Me arrisquei nessa paixão Eu só peri meu coração Segura! Jura-me, amor! Eu logo me louvi de vez Essa ilusão E ainda não superei Jura-me, amor! Eu logo me louvi de vez Essa ilusão E ainda não superei Simba! Eu tenho um forte temporal De repente é sobre mim Perigoso e fatal Te vi como fugir Eu tenho um forte temporal De repente é sobre mim Perigoso e fatal Te vi como fugir Eu não ganhei E arrisquei nessa paixão Eu só peri meu coração Jura-me, amor! Que fez Logo me louvi de vez Essa ilusão E ainda não superei Jura-me, amor! Jura-me, amor! Logo me louvi de vez Essa ilusão E ainda não superei Se liga lá! Essa palestra vai no pará! Jura-me, amor! Jura-me, amor! Jura-me, amor! Jura-me, amor! Na primeira vez, você me pareceu ser um cara legal Fez-me namorar, mas em nada você me tomava A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar em você e não ver mais nada Agora eu não vou só sair A noite não dá pra dormir O filme só pra te extrair O amor da minha vida vem me ver No primeiro beijo você prometeu Que todo seu amor seria só meu Você sempre me falou de coisas que eu deixava bem Mas acho que foi boba quem me tem mal Eu hoje estou no desespero total Oh Deus, por favor, me libere Pra ficar bonita, essa galera canta assim Agora vamos só sair E achando você A noite não dá pra dormir E achando você O filme só pra te extrair E achando você A toda minha vida sem me ver Agora não posso não sair E achando você A noite não dá pra dormir E achando você O filme só pra te extrair E achando você O filme só pra te extrair E achando você A noite não dá pra dormir E achando você O filme só pra te extrair E achando você A noite não dá pra dormir E achando você O filme só pra te extrair E achando você O filme só pra te extrair E achando você O filme só pra te extrair E achando você O filme só pra te extrair E achando você Não vejo que eu estou aqui morrendo De saudades e de menos vejo Me manda uma carta De menos pra me consagrar Que o meu coração De saudades não vai aguentar Só que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixar de onda, não vem, vem pra cá E vamos nos queimar nesse corpo do amor Só que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixar de onda, não vem, vem pra cá E vamos nos queimar nesse corpo do amor Me dão um toque E hoje eu penso em tocar em você Me dão um cheiro E essa noite vai prometer Cantação, amor! Que eu estou aqui morrendo Me manda uma carta De menos pra me consagrar Que o meu coração De saudades não vai aguentar Me manda uma carta Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo De saudades e de desejos Me manda uma carta De menos pra me consagrar Que o meu coração De saudades não vai aguentar 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração Iludirá pelo amor, me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei a ver você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar, se eu te me segur De que eu não lembro, mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir, vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Eu quero a mim Não quero mais Já não dá mais Não quero mais você na vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais Assim, já não dá mais Não quero mais você na vida Preciso encontrar a saída Se esquecer Não quero mais você na vida Me sinto uma criança perto de você Faz-me um tempo de imanescer, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Seu chave de cadeia pode apostar Eu me pego de cadeia pode apostar Pra você Seu amor Não me deixe Chorar Sou a fã e que tal você me arrolar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou doa, neném, que eu tô amando Seu amor Quero ser boa, neném Seu amor Quero ser boa, neném Me beijar nos pés Seu amor Seu amor Quero ser boa, neném Quero ser boa, neném Vou chorar Ah, 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 ah Eu sei como criança perto de você Faz-me um tempo de imanescer, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Seu chave de cadeia pode apostar Ah, 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 ah Eu me pego de bandeja toda pra você Por seu amor Não me deixe Não me deixe chorar Sou a fã e que tal você me adorar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou doa, neném, que eu tô amando Me beijar nos pés Me beijar nos pés Qual carinho se não vou Quero ser boa, neném Me beijar nos pés Sou doa, neném, que eu tô amando Me pego uma, com carinho se não vou chorar Quero ser boa, neném Menino, me pego na mão Quando me beijar nos pés Na pereça, neném, que eu tô amando Seu coração me dá banho, me perco uma Carinha se não vou chorar Oh, 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 oh Seu coração me dá banho, neném, que eu tô amando Anjo, me diz Como chegar a você A qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo, talvez Meus olhos seguem ao sol Mais uma noite e cai o que fazer Tudo faz pra você Um beijo de mel Pra que me der de teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo Te procurei Te procurei Criar o mundo inteiro Tanta galera bonita Eu amo Só penso em Preciso voltar Faça um sinal Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Anjo, me diz Como chegar a você A qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo, talvez Meus olhos seguem ao sol Mais uma noite e cai o que fazer Tudo faz bem pra você Beijos de mel Pra que me der de teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro Eu amo Só penso em Preciso voltar Eu amo Faça um sinal Seu sonho acabou Estou te perdendo Eu amo você Só penso em você Só penso em você Preciso voltar Eu estou morrendo Faça um sinal Pois não é real Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Um dia passou Atrás de um outro dia fui Só penso em você Só penso em você A ser feliz Sabeira Amar A flor A flor O cheiro de jesmi Luar No mar Uma fantasia Sinto o cheiro Com o sabor de mel Com o perfume Me levando para o céu Se é loucura A cor talvez paixão Meu amor Primeiro Sinto o cheiro Com o sabor de mel Um perfume Me levando para o céu Se é loucura A cor talvez paixão Meu amor Primeiro Eu quero ver Meu primeiro amor Quero ver Teu cheiro está me levando Meu primeiro amor Quero ver Teu cheiro está me levando O dia passou Atrás de um outro dia Eu fui Surpreendendo Aprendi A ser feliz Saber Amar A cor A cor O cheiro de jesmi Luar No mar Uma fantasia Sinto o cheiro Com o sabor de mel Com o perfume Me levando para o céu Se é loucura Ou talvez paixão Meu amor Primeiro Sinto o cheiro Com o sabor de mel Com o perfume Me levando para o céu Se é loucura Ou talvez paixão Meu amor Primeiro Teu cheiro está me levando Teu cheiro está me levando Meu primeiro amor Teu cheiro está me levando Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando A loucura Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando A loucura Alô galera lindo Gente vocês estão tão lindos hoje Vocês não sabem É muito bonito E a galera aí de cima Vai ser um presente do céu Obrigada meu pai Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo mal Você tem sabor de ordeio Como estou refrescante Eu fico pensando em você Mas tô distante Doce meu Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Doce meu Respetando essa paixão louca Doce meu Doce meu Doce meu Você colocou em minha boca Doce meu Doce meu Doce meu Respetando essa paixão louca Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Que me deixa louca Que me deixa louca Me pilotizado e sem pensar Pode sentir o fogo Você tem sabor de o brilho no olho Mas não estou refrescante E eu fico pensando em você A todos estão aqui Doce meu Doce meu Por você colocou em minha boca Doce meu Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel O doce é qual eu coloco em minha boca Doce mel Doce mel Quero linda todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como me estressar todo esse amor Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Não pode mais haver nenhum segredo Eu sei que você quer mais sentimento De um dia não poder voltar atrás Sei que merece um pouco mais Doce mel 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 Eu não quero mais você Sem falar que nada Não quero olhar em sua cara Você já tem uma mulher Por que não me falou que era Escasado Eu só estava a fim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei na sua questão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua colunção Me esquece Sem nada de uma vez desaparece Você se enganou no meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem, fala não Não quero fazer parte dessa história Não sou seu desejo, seu desejo E que longe de mim esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Unida Por que não me esqueça o meu coração? Por que não me esqueça o meu coração? Por que não me esqueça o meu coração? Eu só estava a fim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei na sua paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua colunção Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou no meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem, fala não Sai daqui Não quero fazer parte dessa história Não sou seu desejo, seu desejo E que longe de mim esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Vamos lá, galera Sembora Uh! Vá para quando para amanhecer Mas continuo te esperando Estou a falta de enlouquecer Pra você voltar estou Eu sei o único que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Oh, se você está Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vou poder comprovar Amor e dor de amor de você Oh, se você está Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vou poder comprovar Amor e dor de amor de você Oh, se você está Oh, se você está Oh, se você está E quando voltar Eu vou poder comprovar Amor e dor de amor de você Mas continuo te esperando Estou a falta de enlouquecer Eu vou poder comprovar Eu vou poder comprovar Eu sei o único que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Onde você está Oh, se você está E quando voltar Vou poder comprovar Amor e dor de amor de você Oh, se você está E quando voltar Estou a falta de enlouquecer Estou esperando por você E quando voltar E quando voltar Vou poder comprovar Amor e dor de amor de você Oh, se você está Oh, se você está Onde você está Sei que vai lutar Estou esperando por você E quando voltar Amor e dor de amor de você Amor e dor de amor vão poder E quando voltar Estou a falta de enlouquecer E quando voltar Vou te encontrar Amor, amor, Deus, jamais vai ser 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 Amor, 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 Deus, jamais vai ser Amor, amor, amor Amor, 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 Deus, jamais vai ser Amor, 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 Deus, jamais vai ser Amor, 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 Deus, jamais vai ser Amor, 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 Deus, jamais vai ser Amor, amor, Deus, jamais vai ser Amor, amor, Deus, jamais vai ser Amor, 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 Seu corpo e deixou o sonho te levar Você não vai Contar me olhando pra lá Você segue a nação em pé Eu sou o poder O toque é bom pra se dançar E volta Tim, tim, tom Devolou, devolou Vem dançar com o meu amor Demorou, devolou Vem dançar com o meu amor Demorou, devolou Vem dançar com o meu amor Demorou, devolou Você segue a nação em pé Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar, calife, sol Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Sacalife, sol A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL